Você me disse ainda agora... Ele é batedor de gente, ele é batedor de gente, ele já bateu na cara ali de gente... Só que eu falei pra ele e falo, ele nunca bateu no homem não, ele nunca bateu, até hoje ainda não bateu não. Até hoje ainda não bateu não, porque... Você disse que eu não chegava com meus pés. Ele é muito saliente, ele já bateu em muitos, ele já bateu em muitos. Mas só que eu disse que ele nunca bateu no homem até hoje, ele nunca bateu. A gente tá fazendo aqui o benefício de todos, entendeu? Você colocou esse barro aqui? Hã? Você colocou todo esse barro aqui? Rapaz, nós estamos fazendo aqui o benefício... Ele quer denunciar, é porque ele tem dois filhos que é drogado, que é preso. Eles pensam que foi nós que denunciamos o filho dele. Não é, não é a gente... Vertiga a vida dele, vertiga. A vida dele é nossa. Eu procuro, eu procuro a minha vida. Eu só quero isso. A questão aqui é que alguns moradores estão sendo prejudicados por conta dessa contenção. Isso aqui era uma alagada, isso aqui era uma alagada. Nós toda vez... Baixo o dedo de gênero, olha a roda. Baixo o dedo. Você lembra. Baixo o dedo, nós só lembro o seguinte. A gente queria conversar com você ali na boa. Você nunca quis. Você não, não, não. A história está você. Mulher é você, rapaz. Você que é pior. Você que está levando e trazendo. Realmente, esse homem mesmo. Você que leva e trazendo. Olha aqui o pessoal. Ele é traído. Ele é traído. Ele é traído. Ele é traído. É mentira. É de uma coisa e depois ele diz que não. Vai lá para o outro. Esse homem aqui não é o homem que faz medo aqui? Toca terror? Eu? Eu? É você? Eu já senti de quanto? Você quer bater em mulher, em criança? Agora quando você encontra homem, você... Bom, está aí. Você nunca... A confusão está formada aqui entre os moradores. O quê? Seu Roque. Você vai, igual a costumada, pegar o seu teçado. A minha deontada. Mentira, rapaz. Mentira, rapaz. Mentira, mentira. Mentira, o quê? Todo mundo viu aqui. Você que é o mentiroso, rapaz. Rapaz, você mentira. Tome vergonha. Você é um homem velho. Chama aqui, ó. Chama o pessoal. Chama a sua. O diabo que vai pegar aquele teçado, rapaz. Chama aquele menino. Chama o Henrique ali, o sobrinho daquele rapaz. Cadê ele? Ele estava aqui. Proibido. O filho dele está preso. O nome do Samu, entendeu? O nome do Samu. Você deve respeitar o meu. Ele sabe bater. Ele sabe bater na cara. Você nunca bateu o nome, não. Não, meu irmão. Ele agressiu. Ele agressiu. Ele agressiu. Ele agressiu. Ele agressiu. Ele agressiu. Quando eu faço assim, ele resolveu o problema. Você é um covarde. Você é um covarde. Eu nunca agredi aqui ele. Agora ele foi e me agrediu ali. Eu trabalho e me agredi como? Eu trabalho e me agredi como? Eu trabalho e me agredi. Com agressão. Eu quero dizer que vai partir para coisa ruim. Vou chamar a justiça. Vamos lá. Vamos falar que dá... Eu disse que ia falar com a justiça. Aí você correu, o seu filhinho veio, pensou que ia me fazer medo. Eu tenho medo de você. Arreia, balda da minha cara. Arreia, balda da minha cara. Arreia, arreia, arreia. Você é ancião. Você é ancião. Você é um covarde. Você é um covarde. Bate em mim. Bate, bate. 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 Você já bateu de... Bate. Você é um ancião. Bate nesse covarde. Você é um ancião. Você é um ancião. Agora você é um ancião safado. Bate, roubo. Bate. Leve seu pai. Leve seu pai. E aí, como é que vai ficar essa questão? Ele bateu aqui no UIMB aí e ele bateu. Nós estamos tratando aqui a questão do Itúlio. Bate porque estava querendo culpar a criança aqui, ó. Eu não perdi ninguém, não, rapaz. Eu não perdi ninguém, não. Eu aqui faço beneficiar. Eu aqui faço beneficiar. Não, hein. Para que...